Música Mais um evento importante aqui em Salvador e hoje, 10 anos de Jan Sesson no Museu de Arte Moderna, a presença ilustre de Elza Soares, um dos ícones da música popular brasileira, né? Além de comemorar os 10 anos de Jan Sesson no Humã, ela veio receber o prêmio de cidadã solterapolitana, dois grandes motivos para estar na cidade. Vamos voltar a essa noite? Elza Soares, como eu tinha falado, um grande ícone da música popular brasileira, 10 anos de Jan Sesson. Como é que se sente aqui com grandes músicos, instrumentistas, desbravadores dessa música? Cara, eu sou pequenininha na estatura, mas sou grande no tamanho da coisa, no tamanho da música. Então, quando a gente se une assim, com carinho, com liberdade para criar, entendeu? Eu acho que a gente não vê nenhum obstáculo. E quero parabenizá-los mesmo, porque é um projeto belíssimo e eu me sinto muito orgulhosa de poder participar desse projeto. Claro. Muito obrigada pela entrevista, Elza. Obrigada. Agora com o Jerônimo, ninguém melhor como o Jerônimo para falar de Axé, né, Jerônimo? Então, um dos grandes instrumentistas também da cidade, tem um trabalho importante também na música instrumental local. Queria que você falasse um pouco dos 10 anos após a Jan Sesson. Como é que é a música afro-baiana para Jerônimo? Olha, em primeiro lugar, quero agradecer, muito agradecer por você me dizer que eu sou um dos músicos que faço parte do pessoal do instrumental. Eu sou o pior músico deles. Mas eu no groove, dou para enganar, ninguém nota, entendeu? Mas o trabalho que os meninos fazem dos 10 anos de música instrumental, e eles experimentam jazz e música afrodescendente. Isso é um fortalecimento da cultura, porque aqui nessa terra onde nós vivemos, ninguém é preto, ninguém é branco, todo mundo é misturado. Então, por sermos misturados, temos várias tendências, mas, acima de tudo isso, o mais importante é esse trabalho que essas pessoas fazem. O trabalho que vão ao faz de convidar músicos e dizer, porque o músico, ele pode tocar o axé que for, mas ele tem de tocar o jazz, porque o jazz, por incrível que pareça, ele faz parte da semântica religiosa de todo músico. O samba de roda tem jazz, o candomblé tem jazz, a música popular brasileira tem jazz. Então, eu fico feliz por fazer parte desse pessoal, entendeu? Embora seja um trombonista de terceira classe, entendeu? Porque eu sou compositor, mas trombonista eu tiro onda, entendeu? Obrigada, Jerônimo. Um axé para você. Um axé para todo mundo aí do axezeiro.com. Obrigada. Valeu, tchau. Então, gente, Portal Axezeiro agora, entrevistando o Ivan Wall, produtor artístico, músico e instrumentista, né, e um dos fundadores da Jan Sesson, é isso, que hoje está completando, na verdade, três dias, né, comemorando dez anos de Jan Sesson no Museu de Arte Moderna da Bahia. Dez anos se passaram, Ivan, queria que você falasse um pouco da música instrumental na Bahia. O público mudou, a música continua a mesma. O que é que se passa na cabeça de um instrumentista depois de dez anos de Jan Sesson no manto? Olha, eu tenho muito orgulho de morar em Salvador. Eu acho que a gente tem que fazer o que a gente ama pela cidade que a gente vive. E era uma necessidade que eu tinha como músico de poder expressar minhas habilidades, minha vontade musical. Eu tenho muito carinho, muito amor para dar com a minha música. E não tinha onde mostrar esse trabalho. Não só eu. Eu sou apenas um, mais um. E eu me sinto muito honrado de ser, assim, o escada desses músicos maravilhosos. Joatã, Roninho, Ivan Pastos e todos. E acho que a música popular instrumental brasileira, baiana especificamente, evoluiu muito. E nossa Jan, modestamente, agora está entrando em uma nova era. Que é a era da qualidade com quantidade. Não é só mais um, dois, três. São várias estrelas da música instrumental baiana. E, mais do que nada, gente que treina, né? Treina todo sábado aqui. Hoje eu subo em qualquer palco com muito mais... Eu não sei mais o que é estar nervoso numa situação dessa, porque é concentração, concentração. Você falou em nervosismo. Eu queria te fazer uma outra pergunta. A sensação do reencontro, né? Porque a gente teve hoje grandes músicos que já passaram por aqui, como o Leite Eres Leite, né? Que já está em outro segmento também. Mas esse reencontro, a gente percebe que a improvisação ainda possibilita sentir muito a vontade. Mesmo sem a distância entre vocês, mas não mudou muita coisa, né? É, porque a gente tem um dialeto ali, uma coisa criptografada, né? Que são signos. E esses signos, é difícil você passar meramente com aulas. Você tenta ensinar a pessoa. Eu digo a você que quando eu comecei a tocar bateria, eu ficava assim... Por que esse baterista toca tão bem? O que é que ele fez? Por que é que ele tomou essa decisão? É diferente de um show mais definido, em que você faz aquilo. Ou está escrito, ou é aquilo. Ivan, eu quero agradecer e dizer que o Porta Baixezeiro também agradece, né? E admira muito o trabalho da James Sesson aqui. Eu quero que vocês votem aqui no sábado, por exemplo, que é o palco livre. Hoje aqui foi um show fechado. Sábado é o palco livre. Para vocês darem um pouquinho de axé para a gente. Claro, que seja uma troca, então. Axé para você também. Tá bom, Guilherme. Obrigada. Depois de Ivan Wall, Juatã Nascimento, né? Com a gente, grande trompetista também. Faz parte da história, os 10 anos de história de James Sesson aqui no MAM. E vai falar um pouco também da experiência do reencontro de grandes musicistas e grandes instrumentistas. Como é a sensação de Guatã Nascimento nesse momento? Reencontro, a improvisação, a liberdade de fazer música instrumental com uma boa qualidade aqui na Bahia? Pois é. Como cada um tem sua trajetória, né? Sua vida profissional definida, caminhos, né? Eu, por exemplo, toco uma orquestra sinfônica, atuo com um grupo de choro que eu estou montando, faço, dou aulas. O Leitieri já viaja com o artista. Então, o momento que a gente tem para encontrar essas pessoas musicalmente, né? É um evento como esse, uma jam session. Então, Ivan, com essa sacada dele de manter esse movimento, de conseguir manter isso por tanto tempo, ele proporciona não só pelo aspecto educativo, né? Assim, as pessoas poderem ter contato com uma música, com uma música diferenciada, passar a gostar dela e consumir. Mas também para os músicos, também não só o palco, a experiência de poder tocar, mas também de reencontrar. Logo mais cedo, a gente falou com o Jerônimo, né? E uma coisa importante que ele colocou na fala, que eu queria até que você comentasse sobre isso, é que o jazz está presente em vários segmentos da música, que todo artista tem que ter um pouco de jazz para se sentir livre, né? Para improvisar. E ele citou o candomblé, citou até outros segmentos também, que algumas pessoas não compreendem como o jazz se insere nesse contexto. Eu queria que você falasse um pouco da música afro-baiana e a influência também da improvisação do jazz. Pois é. A improvisação, ela não nasce com jazz, né? Durante toda a história da música, nós temos exemplos da música ocidental, da música africana, da música oriental, exemplos de improvisação. Agora, o conceito de improvisação, que vale hoje, no século XX, para o mundo ocidental, brotou e germinou nos Estados Unidos com a música daqueles caras dali. Então, o que hoje se faz aqui, citando o exemplo do Leite Edis, né? Que permite, o trabalho que ele está fazendo com a Rumpelésia, ele permite uma fusão desses elementos. A própria improvisação natural da música africana, né? Nela em si, com esses elementos do jazz. E você fazer uma composição em cima daquelas claves todas e a partir dali você improvisar. Então, o Jerônimo acertou na música. Jotan, eu quero agradecer pela sua fala, que é extremamente relevante, não só para quem assiste a TV, mas para mim, para as pessoas que acompanham também o portal. E dizer também parabéns, né? Por 10 anos fazendo música instrumental com qualidade na Bahia. Muito obrigado. Acho que é pra você, hein? Acho que é pra você. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL